Bom dia a todos, bom dia a deputada Célia Jordão, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, deputado vice-presidente da comissão, doutor Serginho, saudar todos os presentes, saudar o nosso vereador, seja muito bem-vindo, deputado Filipinho Raves, já vendo o número legal sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos. A gente tem em pauta, conforme a edital de convocação, uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária. A reunião extraordinária eram os projetos que estavam represados sobre declaração de utilidade, bens materiais, declaração de utilidade, propriedade de datas comemorativas, não são projetos polêmicos ou projetos de lei que envolvam alguma matéria propriamente dita. Eu conversei com o deputado Luiz Paulo, antes de começar, como eu tenho feito pela ordinária, e conforme for com avançados os trabalhos, a gente faz em bloco a votação para poder liberar também o projeto para o ano que vem poder ser incluído em pauta. Depois vou passar aos senhores também o boletim mais recente, já encadernado, das nossas súmulas. A gente terá a presença do meu irmão, vereador Rogério Amorim, assumindo a liderança do PL na Câmara Municipal. Parabéns, vereador, seja bem-vindo. E também apresentar os números do balanço anual aqui da CCJ. E já dou uma prévia, mais de 2 mil projetos que nós avaliamos durante esse período. Já pode ir para o Guinness? Record histórico na Assembleia Legislativa. Então, competência e mérito de todos nós. Fica aqui o parabéns a todos desde já. Eu posso fazer uma questão de ordem ao nosso vereador, se ele já implantou a comissão do cúmplice na Câmara? Está quase? Beleza. Tem que dar um puxão de orelha no procurador da Câmara, para fazer a coisa ser mais rápida, usar a influência de vossa excelência. Entendeu, deputado Miriam? Entendi, né? Bem, há sobre a mesa uma questão de ordem. Na verdade, um requerimento. Deputado Serafine, seja bem-vindo. Um requerimento, por força regimental, de um pedido de inclusão em pauta, de maneira extraordinária, de autoria do deputado Anderson Moraes. Trata-se do projeto de lei 2749 de 2023. E aí, não só por força regimental, mas por lealdade processual, farei o mesmo em todos os requerimentos de inclusão de em pauta ou questões de ordem levantadas pelos colegas. Aliás, a gente tem feito isso até de maneira informal. Todo colega que pede durante as sessões para a inclusão de pauta, a gente tem feito e tem surtido efeito ao longo do tempo. É um projeto de lei que versa sobre o tombamento da Praça Gilson Machado, no bairro da Barra da Tijuca, por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Eu assinei ontem isso. É bom. O projeto está em urgência, deputado Fred Pacheco. O projeto está em urgência, mais um motivo para o deferimento da inclusão, mas o autor fala de tombamento, não fala de declaração como bem material ou imaterial, fala de tombamento do lato senso. Então, eu defini aqui e peço a inclusão em pauta e por isso que estou colocando como a gente tem feito nos projetos que estão fora da ordem do dia, para que a gente faça a inclusão como questão de ordem. Então, eu estou fazendo nesse momento e vou cantar o projeto de lei, que será o primeiro item da questão de ordem e depois a gente adentra a ordem do dia. Trata-se do projeto de lei 2749 de 2023, que determina o tombamento da Praça Gilson Machado, no bairro da Barra da Tijuca, por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Anderson Moraes. O meu parecer é pela legalidade e vou abrir a discussão para os colegas, para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estava lendo aqui a justificativa do autor. Afirma o autor que esta é uma praça que está lá em funcionamento desde 1984 e que tem lá um pórtico de 10 metros de altura do condomínio Riviera del Fiore. E, nesse sentido, seria fundamental que ela fosse tombada como patrimônio social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que o deputado autor tem a prerrogativa de propor qualquer tombamento, inclusive material, como também teria para também fazer tombamento imaterial. eu vejo duas questões. Uma praça pública é patrimônio municipal. Então, a primeira questão, quem caberia tombar seria a Câmara dos Vereadores. A gente está fazendo uma invasão de competência. E, segundo, como é patrimônio material, bem tangível, e a praça é um bem público, ora, se tem um pórtico lá, alguém autorizou. E só pode ter sido a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em alguma época. E, mesmo que tenha autorizado, teria que ter uma autorização a título precário. Então, eu entendo que seria muito mais uma decisão de você ir à justiça para retirar o pórtico dessa praça. De outro lado, ele fala aqui da data de 84. Eu não sei se uma praça tão recente, ela pode se transformar em patrimônio cultural. Nós já tivemos, inclusive com excelência, não nessa gestão, não nessa gestão, uma grande discussão jurídica, e também passando pelo viés da constitucionalidade, em relação à praça aqui ao lado, que tinha sido adquirida por um banco, etc., etc., que estava tombado, e vossa excelência, à época, de estombor. Inclusive com o meu voto contrário. Não sei nem como anda essa questão, do ponto de vista do litígio, hoje. Mas, só vendo o aspecto, se é ou não um patrimônio cultural, histórico e material, no meu entendimento, a gente tinha que fazer um encaminhamento, uma baixa inteligência, aos patrimônios do Estado e do município da capital. Então, eu vou votar, divergindo de vossa excelência, nesse sentido, para que, quando isso vá a plenário, a gente tenha mais segurança para exarar o nosso voto final. Perfeito. Eu vou manter, deixar consignado no processo o voto pela legalidade, porque, pela lógica da prerrogativa parlamentar, a legalidade, mas, desde já, faço coro aqui ao deputado Luiz Paulo, que é uma discussão relevante que nós façamos. E que bom que veio esse projeto em pauta, porque a discussão, se nós, deputados estaduais, temos competência, e olha que eu zelo pela competência dos estaduais sempre, para tombar equipamento público municipal, se seria atribuição nossa ou não, é uma discussão pertinente, sob o ponto de vista jurídico, que a gente não vai conseguir implementar agora, nesse momento. Nós temos adotado, inclusive, sumulado como conduta nossa para tudo que envolve tombamentos ou declaração de patrimônio material, e que, por consequência, possa ter algum impacto jurídico sobre o imóvel em si, a gente tem optado por baixar em diligência o INEPAC, para que ouça do INEPAC se há fundamento, se há materialidade cultural, histórica, para aquele determinado fim que o projeto se dispõe. Então, como é prerrogativa da presidência da condição dos trabalhos, acato a sugestão do deputado Luiz Paulo pela baixa inteligência, mas faço coro aqui que nós possamos rediscutir a matéria, hoje é a última sessão da CCJ do ano, mas que possamos discutir a matéria tão logo retorne. Mas entendo também o projeto e o desejo do deputado Anderson, aliás, parabenizo o deputado Anderson pela velocidade, pela celeridade de resposta. E é importante porque a gente sabe, e a mídia tem relatado isso, que a gente está em meio a uma discussão de um ato do prefeito da cidade do Rio de Janeiro de vender praças públicas. Então, claro, é nítido que a missão aqui proposta pelo projeto é tentar, de alguma forma, criar algum obstáculo, algum entrave para isso. Uma vez que o projeto está sendo tramitado na CCJ e que a gente não definiu a discussão jurídica, cabe ao mandato do deputado Anderson, inclusive, se for o caso, comunicar à prefeitura que o projeto está sendo discutido aqui e que, porventura, pode causar algum óbvio lá na frente, caso aprovado, judicializado, a essa tratativa jurídica. Assim como eu acredito que esteja sendo discutido na Câmara de Vereadores nesse momento também, não é? Só me dá uma parte, senhor? Lógico, deputado Luiz Paulo. A parte. Só a parte, a parte. Para discutir depois o deputado doutor Serginho e o deputado Domingo. Eu tenho certeza que quem está presidindo os trabalhos é o deputado Rodrigo Amorim, na pessoa física, porque, se fosse na jurídica, eu não iria entrar nesse debate. A prefeitura jamais vende uma praça. Ela faz concessão à iniciativa privada. É, mediante outorga. Pois é, mas não é. Venda é outra coisa. Mas, como o senhor tem o CPF, no CPF o senhor entende. Eu usei o termo que a imprensa está divulgando. Sim, mas... Está perfeitamente. Mas eu não estou indo contra o mérito da matéria. Eu estou indo só sob o ponto de vista... Não deve esperar. De forma. De forma. Me filia a vossa silência nessa discussão. Acho pertinente. E até porque, quando o senhor falava, eu me lembrava que eu mesmo, há muitos anos atrás, no governo Brizola, quando tinha o programa de fazer 500 CIEPs, a gente já não tinha mais, nas áreas onde eram necessários CIEPs, não tínhamos mais espaços para botar os CIEPs. E, muitas vezes, a gente desafetou praças públicas. Vide o CIEP da nossa nação rubro-negra, na Praça Nossa Senhora Auxiliadora. Por quê? Era um bem público, de interesse geral, de comum acordo. Então, como questão jurídica, vale a pena o debate. Então, não estou tirando o mérito. Acho que uma praça não deve ter um pórtico de um condomínio, de jeito nenhum. Mas não é isso que eu estou discutindo. É só como serão os procedimentos daqui pra frente. Perfeito. Senhor presidente. Inscrito para discutir o deputado doutor Serginho e o deputado Mink, mas, desde já, anuncio, então, a baixa indiligência. E também, só mais uma coisa, por exemplo, antes de assentar. E também por quê? A baixa indiligência não vai prejudicar o projeto. E por que não vai prejudicar? Que amanhã, como declarou o presidente, é uma última sessão. Não vai à pauta. Trinta dias para percorrer o mês de janeiro. Quando voltar, já está aqui de novo. E o que eu acabei de fazer, o deputado Anderson tem a prerrogativa e a legitimidade de dar ciência da discussão que está acontecendo na Assembleia nesse momento, da baixa indiligência e dos eventuais impactos nessa tratativa que está acontecendo no âmbito da Prefeitura. Eu vou passar a presidência dos trabalhos rapidamente do deputado doutor Serginho, vou rapidamente a presidência em retorno, mas já escrito o deputado doutor Serginho e o deputado Mink para discutir a matéria. E acertei aqui, deputado doutor Serginho, de a gente iniciar a pauta ordinária, porque a extraordinária são projetos em bloco de declarações, utilidade e reconhecimento de bens. E a gente vai voltar em bloco. Aqui está a pauta, mas retorno em alguns minutos. Vou passar a presidência para o deputado doutor Serginho, nosso vice-presidente. Presidente, antes de vossa silência aí, queria só parabenizá-lo pela condução dos trabalhos na CCJ, esse volume de trabalho com qualidade que foi feito, batendo um recorde histórico aqui da casa. Parabéns pela condução de vossa silência. Queria cumprimentar o vereador Luiz da Papelaria, que se conta aqui presente, presidente também da CCR, João Carrilho. É no que se refere esse projeto que estava em discussão na questão de ordem, deputado Luiz Paulo. É só pela autoria do projeto, politicamente eu teria o condão de acompanhar o parecer inicial da legalidade, pelo fato de ser o Anderson Moraes, mas é bem razoável que, dentro daquilo que a gente vem pontuando aqui, projeto de tombamento material, faça verdadeiramente a baixa inteligência para que a gente tenha melhor balizamento. Eu acho que a decisão do deputado Rodrigo Amorim, baseado naquilo que o vossa silência fundamentou, é muito importante. Agora, eu queria ressaltar o seguinte, o tombamento é uma prerrogativa de cada ente federado. O tombamento estadual não impede que o municipal assim também o faça, assim como também não impede que a União o faça. Nós temos a prerrogativa de tombar bens particulares, quanto mais bens públicos. Então, eu acho que não haveria impedimento de ordem jurídica no que se refere a isso. O mérito do projeto, fatalmente, a gente tem que discutir baseado, e que pese as esferas políticas da discussão, tem que discutir baseado no que vem do INEPAC. Então, acho que a decisão é acertada. Mas não viria, em hipótese nenhuma, a óbice do parlamentar da nossa alerja de tombar um bem público de natureza municipal. Faço a palavra para a senhora. Só para lembrar, Vossa Excelência, que na última reunião do Colégio de Líderes, que Vossa Excelência analisou os 104 vetos... Ô, careca, vou a mim. Deixa eu falar para o doutor Serginho. Obrigado. Eu sou o único que posso chamar de careca, porque eu também o sou, senão poderia soar como... Mas eu sou careca mesmo. Bom, Rodney, já soube o seu nome. Mas, naqueles 104 vetos, Vossa Excelência derrubou um, que eu era... Derrubou o vetos, foi votou pelo derrubado e o plenário derrubou, não foi Vossa Excelência, mas Vossa Excelência aqueceu, que era exatamente sobre tombamento, como sendo prerrogativa de tombar do Executivo e do Legislativo, para que não houvesse nenhuma dúvida mais a esse respeito. Porque, muitas vezes, aqui surgiu essa questão que o tombamento teria que ser uma ação do Executivo e não também do Legislativo. Então, estou só registrando que, até nessa esfera, se abriu para os dois poderes. Obrigado, presidente. Presidente, queríamos escrever com uma questão de ordem, após o deputado Mink discutir. Qual a palavra, deputado Carlos Mink? Presidente, doutor Sérgio, serei breve, porque concordo com o encaminhamento. O deputado Luiz Paulo levantou a questão da baixa inteligência, realmente é o que procede, quando é um tombamento material. O presidente, há um momento, o Rodrigo Amorim concordou, Vossa Excelência também concordou. Então, esse assunto está pacificado. Eu só queria dizer que, quanto ao mérito, eu concordo com o projeto. Inclusive, assinei o projeto ontem, no sentido de preservação daquele espaço... Espaço público. Do espaço público. Exatamente. Então, era só para dar esse depoimento com esse projeto. Fui provocado também por amigos ambientalistas que pediram exatamente a mesma coisa, mas a gente não está discutindo aqui o mérito do projeto. E, como a gente já discutiu, ou melhor, o presidente, a época da questão, o deputado Rodrigo Amorim já aqueceu a baixa inteligência, Vossa Excelência também. Então, acho que o assunto está pacificado. Apenas pedir a palavra para manifestar a minha concordância quanto ao mérito, ainda que não seja o momento de analisá-lo. Com a palavra, deputado Paulo Serafim. Presidente, bom que Vossa Excelência está na presidência nesse momento, fazer essa questão de ordem, porque ontem tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência. Tem a ver com o projeto, deputado? Eu queria solicitar a inclusão do PLC 21 de 2023 na pauta, que trata do abono Fundeb. Explico o porquê. Ontem eu conversei com Vossa Excelência, Vossa Excelência se mostrou atento. Deputado, só para conversar com Vossa Excelência, eu já dialoguei hoje com o governador, já dialoguei com o deputado Rodrigo Amorim. Vou estar relatando o projeto. A questão da FaiTech já está sendo contemplada com o abono, tá? Ah, ótimo. Eu, porque na verdade eu gostaria de solicitar, primeiro pela FaiTech, então Vossa Excelência já traz essa boa notícia. Ontem... Inclusive já anunciamos isso hoje, tá? Ah, fico feliz. A gente conversou ontem sobre isso lá no plenário e eu não tinha dúvidas que Vossa Excelência nos daria esse retorno positivo. Para aproveitar... Mas tem mais dois pontos, presidente, que eu gostaria... Mas tem a ver com a pauta? Tem a ver com esse ponto, só para justificar por que eu gostaria ou que trouxesse aqui ou que Vossa Excelência, como relator, pudesse ouvir. Se não tiver a ver com a pauta, eu gostaria que Vossa Excelência falasse depois. Tá, eu só vou concluir dizendo o seguinte, tem além da FaiTech a questão dos temporários e a questão de que em 2021, quando a gente aprovou, tinha uma tabela. Esse ano não tem uma tabela, então eu gostaria de sugerir à Vossa Excelência que a gente pensasse critérios para favorecer o professor que de fato está em sala de aula. Eu vou encaminhar à Vossa Excelência, porque se a gente emenda em plenário, o projeto sai de pauta. E a gente não quer que saia de pauta, a gente quer que ele seja votado hoje. Então eu vou encaminhar para a Vossa Excelência essas sugestões de emendas para a gente dialogar, para poder, se Vossa Excelência, como relator, já puder incorporar em plenário, a gente consegue fechar o ano com essa vitória que é os profissionais de educação terem uma valorização nesse ano de 2023 que foi tão difícil. Aproveitar, só um minuto, deputado Luiz Paulo, aproveitar até que o presidente da Fundação CCR está aqui, ele acabou de anunciar o aumento juntamente com o governador das bolsas da Fundação CCR, do consórcio Ederge em 40%, de maneira que a gente dá essa boa notícia também no fim do ano para os tutores e professores da Fundação CCR. Bom, a palavra do deputado Luiz Paulo. Já que o tema veio à pauta, eu acabei de produzir quatro emendas. Então eu vou também, além de dar entrada, encaminhá-los à Vossa Excelência, porque este projeto não é um projeto de fácil compreensão, estou falando do abono. E seguramente muita gente vai emendar. Então o ideal é que o senhor receba as emendas antes, porque o projeto não foi discutido, veio à pauta ontem e tem muitas dúvidas sobre eles. Então, além de formalmente eu dar entrada, eu vou trazer antes para o senhor, conforme fosse esclarecido, a gente retira, viu, Flávio? É isso, mas muito provavelmente eu não consiga contemplar tudo que conste da emenda. Não, sim, sim, mas dialogar antes é sempre melhor. É, com certeza, assim como eu tenho conduzido na liderança. Porque todos nós queremos, no fundo, o fundo aprovar. É isso. Presidente, rapidamente, só para confirmar, que a gente, estou aqui com o grupo também, os anos da FaiTec, então o grupo da FaiTec, os professores da FaiTec serão incluídos nesse fundo, 70% dessa distribuição do Fundeb, é isso? Isso, se V. Exª e os demais deputados aprovaram o projeto de lei hoje. Tá, mas já está incluído, então a gente vai votar o substitutivo vindo para o assunto. Vamos incluir, parecendo o CCJ na minha relatoria, a gente vai incluir a FaiTec, a FaiTec e o Degase. Tá, obrigada. Então, vou dar continuidade aqui na nossa pauta, item 1 da pauta ordinária, de relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Emenda de plenário ao projeto de lei número 2455-2001. No anterior, então, o senhor baixou a indiligência. A questão de ordem já foi baixada a indiligência anteriormente, sob a presidência do deputado Rodrigo Amorim. Emenda de plenário ao projeto de lei número 2455-20, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui no âmbito da política estadual de meio ambiente o sistema estadual de unidade de conservação, SEUC, regulamentando o inciso 3 do artigo 261 da Constituição do Estado, que determina ao poder público estadual implantar sistema de unidade de conservação representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro e das altas providências. retorno ao pedido de vista da deputada Célia Jordão na terceira reunião ordinária com resposta. O parecer é contrário às emendas de número 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16 a 25, 29 a 34. Favorável à emenda de número 14, favorável com sub-emendas. Eu estou lendo o parecer anteriormente, como o relator não está aqui, para depois abrir a discussão, tá? Favorável com sub-emendas e emendas de números 3, 5, 6, 15, 26 e 35. Favorável com sub-emendas aglutinativas e emendas de números 8 e 27. Favorável com sub-emendas aglutinativas e emendas de números 11 e 36. Favorável com sub-emendas aglutinativas e emendas de números 28 e 37, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. Para discutir depois. Para discutir, deputada Célia Jordão. Não, porque ela pediu vista. Já retornou da vista dela. Depois foi discutido. Já houve retorno e eu apresentei. Na realidade, seria até fundamental que o relator original tivesse presente, porque, na sessão anterior, eu havia feito um levantamento em relação ao voto original que ele apresentou, contrário a algumas emendas que eu apresentei, e até justificando que uma delas era apenas uma emenda de redação. Foi acatada, o doutor Fernando estava aqui também presente, uma delas foi acatada numa modificativa ao artigo 1º, mas a emenda não havia sido acatada e falava da mesma forma. Então, eu pedi vista e também, assim como outras. Então, a minha divergência é apenas parcial ao voto original, não é completamente. Mas posso ler aqui o voto em separado. Em relação a quais emendas que seria a divergência? Então, seria em relação a 13, a 13 que foi rejeitada, que também é de redação. Ele tinha apresentado também contrário, da 16 a 25, e aí aqui a minha divergência é em relação a isso. As demais que ele apresentou como aglutinativa ou como subemenda, eu também estou de acordo. Então, aqui no meu voto divergente, ficaria favorável às emendas 13, 14, 16 a 25, favorável com subemenda às emendas 3, 5, 6, 15, 26 e 35, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8 e 27, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 11 e 36, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 28 e 37, contrário às emendas 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 29 a 34, concluindo por substitutivo. Isso foi mantido igual ao que originalmente... Na verdade, o V. Silêncio está divergindo somente sobre a emenda de número 13, não é? Não, 13, não, de 15, de 16 a 25. Alguém mais para discutir? Para discutir. Depois do mim, que eu estou... Deputado Carlos Domingo, com a palavra. Presidente, esclarecer as pessoas. Esse é o terceiro substitutivo da CCJ. A CCJ fez um primeiro substitutivo. Houve uma audiência pública. Foram apresentadas, doutor Serginho, 240 emendas. Houve um novo substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. O deputado Serafine participou disso ativamente. Como houve um substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, a CCJ fez um segundo substitutivo, acatando, até porque nessa audiência pública, deputada Célia Jordão, estava a CEIA, o INEA, os comitês de Baxia, etc., etc. Então, deputado Rodrigo Amorim, estamos discutindo, então, o primeiro projeto de relatoria de V. Exª. Então, eu estava esclarecendo que esse substitutivo que o V. Exª. assinou, deputado Rodrigo, e a assessora Gisela, teve um papel importante que deve ser reconhecido, é o terceiro substitutivo da CCJ, motivo de um grande acordo com a CEIA e o INEA. Então, a minha ideia inicial, que estou acompanhando isso, lembrando que o Rio de Janeiro é o único Estado que não tem ainda um sistema estadual de unidades de conservação. Todos os outros Estados têm. Então, isso foi objeto de uma grande, intensa discussão. 240 emendas, três substitutivos, acordo com a CEIA, com a INEA, etc. Eu entendo que o relatório do deputado Rodrigo Amorim está perfeito. Eu votaria pelo relatório como ele está. Mas, discutindo com a deputada Célia Jordão, que é uma pessoa atenta, interessante, interessada nesse assunto, o município dela tem muitas unidades de conservação, então, é uma pessoa que tem legitimidade, claro, além de uma estudiosa para isso. E eu concordei, ou melhor, eu, embora não concordasse, eu acedi, achei que não prejudicava em nada o projeto, duas emendas da deputada Célia Jordão, uma que considera as RPPNs, as Reservas Particulares de Proteção Natural, como unidades de uso sustentável, conforme a lei do SNUC. Há um decreto estadual mais rigoroso, isso não afeta o essencial, então, eu concordaria com essa emenda. Uma outra emenda da deputada Célia, que é incluir algo que consta na lei do SNUC, que não constava aqui, que era a questão da categoria florestas. Então, eu entendo, deputada Morim, que nós podemos chegar a um acordo dessa forma, mantendo o relatório de vossa excelência, que é amplo, perfeito e restrito, e eu quero deixar desde o início, que eu votaria na íntegra pelo relatório, mas, em vista do estudo, da fundamentação da deputada Célia, ela me convenceu de que esses pontos ficariam mais de acordo com a lei nacional, e não atrapalham o objetivo essencial do projeto, que é fazer com que o Rio deixe de ser o único Estado que não tem um sistema estadual de unidade de conservação. Então, a minha proposta de acordo, de conciliação, seria manter o relatório original, tal como ele está, e acatar as duas emendas da deputada Célia Jordão, que uma inclui a questão das florestas e a outra categoriza as RPPNs como de uso sustentável, conforme, deputada Célia, consta na lei federal do SNUC, do sistema... Então, essa é a minha proposta de conciliação, manter o relatório, acatando essa... Mais a da redação, que já foi acatada, mais aquela emenda de redação. Seria, então, a proposta de conciliação para aprovarmos, então, o relatório muito bem feito, que é o terceiro substitutivo da CCJ, produto de grande acordo com os órgãos ambientais. É a minha posição. Deputada Célia, deputada Célia, deputada de qual? Eu queria... Deputada Célia. Senhor presidente, eu fiz uma pilha de emendas nesse projeto de lei, mas quem sou eu para me rebelar nesse doce acordo que está sendo celebrado entre o MIC e a deputada Célia? Eu só queria pedir, senhor presidente, ao seu escriba, o Amorim Júnior, que está à sua direita, está à sua direita, que, quando a emenda estiver prejudicada pelo substitutivo da CCJ, no parecer, não surge a contrário. É porque, infelizmente, às vezes, tem esse cochilo, você emenda o original ou o substitutivo. Então, você diz assim, emenda das taxas prejudicada pelo substitutivo da CCJ. Tanto não, é o contrário que a CCJ, tanto não. Só a matéria. Obrigado. Deputado da Séria, de antemão, digo, foi um trabalho, de fato, com as assessorias, com os órgãos do Estado e tudo mais, mas reconheço aqui, e não vai nenhum demérito aos demais colegas, nem a mim mesmo, mas que o deputado Mink é uma autoridade reconhecida internacionalmente sobre o tema. E a deputada Séria tem feito um grande trabalho também com a temática, até por conta do município, da região que vem, de toda a sua trajetória. E o município de Angaro dos Reis talvez seja um maior símbolo, um dos maiores do Brasil sobre o tema. Então, obviamente, que não será, até porque isso é matéria de plenário, não nossa, mas não será nunca meu feitio nesse momento, no bom português, atropelar um lado ou outro. Se a gente puder chegar num consenso nesse sentido e levar a discussão para o plenário, creio que seja o melhor caminho. Por isso que gostaria de ouvir a deputada Séria, se for necessário, retirar novamente. Enfim, a gente tenta buscar dar a maior celeridade possível, mas o acordo, obviamente, é sempre o melhor caminho. Então, vou passar a palavra para a deputada Séria. Pode discutir. E depois para o deputado Serafim. Deputado Fred, quer discutir também? Presidente, hoje até vim de flores, em homenagem à discussão do projeto. Na realidade, quando nós, através da iniciativa do deputado Mink, que sem sombra de dúvidas, como V. Exª disse, no Parlamento, ele é autoridade no assunto, dedicam uma vida inteira à política, na defesa. Sem sombra de dúvidas, nós nos engrandecemos com a presença dele entre nós. Verdade. E a questão da criação, ela é relevante para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma lei nacional que ela dita critérios e normas. E estabelecer essa política também no Estado, ela é fundamental. Até aqui, usando um exemplo de como eu fiz com a política em defesa da primeira infância, existe a lei nacional. Mas nós também trouxemos para o debate no Parlamento e estabelecemos aqui no Estado do Rio de Janeiro uma política estadual, ainda que haja uma política nacional, para dizer à população fluminense da importância desse tema. Então, sem sombra de dúvidas, é importante. Quando eu fiz algumas emendas, e aí, como o deputado Mink relatou, desde 2020, quando ele fez essa proposição, muitos debates foram sendo realizados, mas, cada vez que um debate é realizado, muitas das vezes também é trazido à tona temas que, às vezes, não foram analisados, temas que podiam ser melhorados. Então, o intuito das emendas que fiz foi para contribuir com o projeto. A minha preocupação é que, na lei nacional, algumas questões são mais flexíveis, como a RPPN, por exemplo, que é colocada como de uso sustentável, uma unidade de uso sustentável. Quando nós colocamos, através do projeto do deputado Mink, como de proteção integral, isso traz mais restrições. Por quê? Na questão do meio ambiente, a lei nacional é mais flexível, nós não podemos flexibilizar mais do que ela. Nós só podemos criar questões que são mais restritivas. Então, a minha preocupação em fazer essa intervenção é não criar mais ambientes de restrições para o Estado do Rio de Janeiro. Nós sempre temos aqui, através de todos os deputados, reuniões que nos trazem preocupações de questões que, muitas das vezes, impedem investimentos, impedem o desenvolvimento, ainda que nós tenhamos esse olhar cuidadoso e detalhado na questão da nossa preservação, porque é a nossa sobrevida enquanto seres humanos. Preservar é também cuidar das nossas gerações futuras. Então, quando eu fiz essas emendas, e aí o deputado Mink concorda em parte com elas, mas as demais, elas apenas refletem aquilo que está na lei nacional. Eu não estou aqui inventando a roda. Então, as emendas que fiz foi justamente para trazer aquilo que está dito na lei nacional como critério e norma. Então, quando eu apresentei o voto em separado, por mais que, parafraseando aqui o deputado Atila Nunes, eu adoro o deputado Mink. Em segundo lugar, só adoro mais quem ele indicar. Então, deputado Rodrigo Amorim, a minha posição em relação ao que fiz é a seguinte. A gente submete ao voto da CCJ, mas eu mantenho o meu voto em separado. Perfeito. Deputado Mink, não tem nenhuma possibilidade de incorporar ao que nós estabelecemos aqui como esse terceiro substitutivo, essas propostas da deputada Célia? Deputado Rodrigo Amorim, presidente, eu analisei e tentei discutir com a deputada Célia antes, com a assessoria dela, analisei uma por uma as emendas dela, todas elas. Algumas das emendas se referem a um substitutivo anterior e não a esse. Algumas se referem a uma lei nacional que não é a lei do SNUC, mas isso depois a deputada Célia corrigiu. Ao incorporar essas duas, que eu quero dizer que eu não concordo completamente, mas já seria uma história de conciliação, é para realmente tentar incorporar a sugestão da deputada Célia. Outras emendas da deputada Célia, elas suprimem unidades que foram propostas e que foram amplamente discutidas e aprovadas em audiência com a Secretaria, Defensoria, Ministério Público, etc., IBAMA, etc. Então, as outras, eu acho que a deputada Célia poderia destacar para votar em separado alguma emenda dela. Eu também não concordo, deputado Amorim, que, mais uma vez, a gente não vote isso, porque a gente deve votar hoje. Há um parecer de vossa excelência, e, apesar da deputada Célia Jordão manter o seu parecer, que, no meu modo de ver, desfigura o relatório original, desfigura a intenção, pelo menos a intenção do autor e a que foi consagrada nas audiências públicas, eu mantenho a ideia de que, se vossa excelência concordar, mesmo ela mantendo o original, que a gente incorpore essas duas emendas da deputada Célia, no sentido de conciliação, a que fala sobre as RPPNs, voltando a ser, então, de uso sustentável, como na lei do SNUC, e incorpore essa das florestas que não estava no projeto original. Então, eu mantenho essa proposta, independente da deputada Célia querer colocar o relatório dela em separado, todo ele, com o qual eu não posso concordar, de forma alguma, porque desfigura totalmente o projeto original, eu mantenho esse. Então, a minha ideia, se vossa excelência acatar, seria acatando essas duas emendas da deputada Célia, que não resolve 100% da questão dela, mas resolve a maior parte das questões. Então, a minha ideia seria, nós votarmos o vosso relatório com essas duas modificações, isso a deputada Célia ainda assim, apesar do meu grande esforço de eco-conciliação, ela não se julgar completamente contemplada, então, proponho que a deputada Célia, então, possa destacar alguma emenda dela em plenário, como qualquer deputado tem esse direito. E só para concluir, deputada Célia, sobre as RPPNs, eu tenho tanto apreço a isso, e era tão difícil criar uma RPPN federal que nós, aqui no Rio, criamos, na nossa gestão estadual, o mecanismo de RPPN estadual. Inclusive, no fundo da Mata Atlântica, que a gente criou por lei, que não estava previsto recurso para isso, hoje é previsto que as RPPNs possam usar esse recurso para pesquisa, para demarcação, para valorizar aqueles proprietários que dizem, olha, eu tenho 100 hectares, esses 20 aqui, eu quero que seja preservado para sempre. Então, para valorizar aqueles que, de moto próprio, querem transformar uma partezinha em preservação para sempre. Então, era essa a minha proposta, presidente Amorim, manter o seu relatório, que é perfeito, que é o terceiro substitutivo da CCJ, com essas duas propostas de conciliação, e que votemos, votemos, ainda assim, a deputada Célia possa destacar em plenário. Deputado Amorim, eu não... Eu tenho que rir mesmo. Eu acho que o senhor abordou o deputado Mink de forma errada. Ele é um materialista de Calético. O senhor pede para ele incorporar. Ele ficou como um disco sem final, repetindo, repetindo, mas não incorporou. O senhor pedisse a mim... Rodou, rodou, rodou e não incorporou nada. Mas, se o senhor pedisse a mim, eu sou um marxista místico, eu incorporaria. Duas importantes foram incorporadas, as outras desfiguram. Mas, olha só, eu acho que, deputado, temos que decidir. Temos que decidir. O projeto vai ao plenário, tem a destacar, enfim, verificação de coro no destaque, que, enfim, a deputada Célia, apesar de ser uma parlamentar jovem, em todo sentido, conhece todos os mecanismos. Deputada Célia, então, eu vou fazer um encaminhamento, que a gente pode avançar. Eu acho que já é alguma conquista. Eu incorporar, ao parecer, esse acordo parcial, essas duas, já é algo de acordo com o entendimento de V. Exª, a gente votar e, se for o caso, já fica o compromisso aqui a ser levado para o plenário, do destaque, sem nenhum tipo de tentativa de interferência, de tirar destaque, para que a gente possa rediscutir. E aí, um destaque pontual, e talvez V. Exª, que, se for o caso do entendimento do plenário, possa prevalecer o seu texto original. O Excelência entender dessa forma, eu acho que a gente pode evoluir desse jeito. De qualquer forma, já incorporando essas duas alterações que são de consenso nesse consenso parcial. Presidente, como disse o deputado Luiz Paulo, aqui é o CPF que eles falam. É legítimo também qualquer um pedir vista, por mais que não seja, seria uma manobra, mas a gente já, eu já tive projetos que eram absoluto interesse meu, que tiveram vistas e vistas e vistas subsequentes até hoje. Presidente, o interesse não é meu, a questão aqui é que existe a criação de unidades de conservação. Eu falo porque eu venho de um município que ele é todo recortado por unidade de conservação. E sempre sobra para o município a responsabilidade do cuidado. Então, o Estado cria as unidades de conservação, mas não dá o devido suporte. Então, os municípios ficam sempre com esse encargo. E aqui se criam novas unidades de conservação. Por trás delas virão outros projetos de lei já criando no município tal essa unidade de conservação no município Y. E o debate que se deu, pelo menos, na mensagem que o deputado Mink encaminhou para mim, se deu com um grupo no município de Paraty. Nós somos 25 municípios litorâneos. Não houve esse debate nos 25 municípios litorâneos que fala de criação, por exemplo, de reserva cultural caissara ou, então, de parque fluvial. E isso, vindo à tona, vai afetar 25 municípios litorâneos. Não é apenas a Andra dos Reis. Então, a minha preocupação é criar, só um minuto, criar restrições, porque, quando nós podemos, sim, estabelecer essa política estadual, mas nunca mais flexível do que a nacional, nós sempre estaremos criando questões que são mais restritivas. Então, é a minha preocupação. O seu encaminhamento vai ser submetido aqui à plenária da CCJ. eu sendo derrotado não tenho problema nenhum, eu só trouxe o debate à tona. Eu vou ficar sempre de bem com o meu eco vizinho de andar. Com certeza. Vim até de flores hoje. Mas eu não posso deixar de me colocar e colocar a minha preocupação com relação a isso. A gente vive muitas dificuldades em relação ao desenvolvimento. Uma vez criado Reserva Cultural Caissara, a própria população caissara vai ter dificuldade no desenvolvimento das suas atividades locais. Então, era só essa a minha preocupação que eu quero deixar aqui claro, porque isso fica registrado na CCJ, a minha preocupação com todos os municípios e também com essa população. Assim é com a população indígena, que tem lá as suas reservas, mas vive em dificuldade. Então, a gente não pode deixar de trazer essa grande preocupação à tona. Presidente, me permite, eu gostaria de fazer o seguinte, acho que o tema merece um pouco mais de tempo para a discussão e eu vou concordar com a sua sugestão e eu vou pedir vistas do projeto. Para a gente poder discutir, eu acho que vale a pena, eu queria tentar contribuir junto também com a deputada Célia, acho que a preocupação dela também é importante e acho que o deputado Mink tem toda prerrogativa, como disse a deputada Célia, pelo tempo e pela sabedoria em relação a todo o processo, mas acho que a gente pode aprofundar um pouco mais a discussão e gostaria de pedir vistas, então, presidente. Presidente, deputado Mink, veja, eu não sei, inclusive, no nosso estatuto, se numa fase tão avançada assim da discussão cabe pedir vista. Pode, pode, pode em qualquer tempo antes da votação. Eu queria fazer um apelo ao deputado Fred, que é o seguinte, esse projeto, deputado Fred, tramita três anos. O Rio é o único estado da federação que não tem o sistema nacional. É uma coisa desonrosa. Não teve projeto mais discutido que esse. A audiência pública tinha mais de 200 pessoas de todos os municípios. Outra coisa, eu queria esclarecer a deputada Série e também a vossa excelência que o fato de existir, a gente não está criando nenhuma unidade de conservação. A gente está criando um sistema. Para criar uma unidade de conservação, como disse a deputada Série, pode ser municipal ou estadual, algum deputado ou prefeito ou governador tem que apresentar o projeto, ele tem que ser votado, ele tem que ser discutido, ele tem que ser implementado. Então, deixar muito claro que nós não estamos criando nenhuma única unidade de conservação. A gente está apenas tendo o último estado da federação a ter isso. Eu apelo à vossa excelência, deputado Fred, pelo seguinte, é o terceiro substitutivo da CCJ. Eu sei que o vosso interesse não é protelar, porque, aliás, nunca foi, a vossa excelência sempre apoiou, não só os projetos ambientais, mas outros, de direitos, somos parceiros ecoespirituais. Então, eu digo o seguinte, nós não vamos votar esse ano, isso vai passar por outras comissões e vai para o plenário. Nós estamos dando o parecer das emendas de plenário Jorge Filipe, que é um grande parceiro. Eu me comprometo com vocês de tentar avançar mais ainda, quando chegar na comissão de meio ambiente, incorporar mais um ponto ou outro, mas vamos vencer essa etapa de hoje, porque não é razoável que, depois de três anos e duas audiências públicas, de acordo com o governo, 240 emendas analisadas, terceiro substitutivo, pedir vista, isso dá a impressão que isso daqui vai ficar, como vai chegar na comissão de meio ambiente, a proposta que eu faço para a deputada Sérgio e para a vossa excelência assuma esse compromisso como membro titular dessa comissão, é de, na comissão de meio ambiente, avançarmos no sentido de incorporar mais algum ponto da deputada Sérgio. Então, veja bem, presidente, eu sinto e percebo um pouco... Deputado Fred, vossa excelência, permite só dar a fala, apesar de vossa excelência ter sido citada, mas, deputado Serafine está ali com o dedo levantado e o deputado Luz Porto não é bom tempo. Lembrando que tem urgência deferida esse processo, tem urgência deferida. Presidente, primeiro, eu quero elogiar o deputado Carlos Mink pela iniciativa e vossa excelência pela condução do processo de relatoria desse projeto. Esse é um projeto complexo, são muitos artigos e tem uma importância muito grande para o Estado do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o Rio de Janeiro não só é o único Estado que não tem um sistema estadual de unidade de conservação, como hoje, ele tem uma série de regras complementares ao SNUC que se dão por meio de decretos. Esse projeto amplia, consolida como uma legislação que vai dar mais segurança jurídica para todo o debate ambiental, o que é importante, obviamente, para quem defende a proteção e é importante também para quem, de alguma forma, é atingido pelas leis de proteção. Eu discordo, por exemplo, do posicionamento da emenda apresentada pela deputada Célia que diz respeito à RPPN. Mas eu entendo que quando a gente está aprovando uma lei, em presidente, eu entendo que quando a gente está aprovando uma lei para consolidar e organizar o sistema, alguns pontos que estão em decreto que são instrumentos mais precários, a gente tem que conversar para que a gente consiga avançar em um sistema legal mais sólido. E V. Exª, na condução desse parecer, fez isso e, inclusive, tratou bem essa questão da possibilidade de novos tipos de unidade de conservação. E aí eu quero também esclarecer, você ter nova modalidade de unidade de conservação não quer dizer que você vai ter mais restrições, porque, pelo contrário, por exemplo, essa questão dos caissaras, ela permite reservas que são reservas relativamente flexíveis, muito mais flexíveis do que um parque, diversas áreas de proteção integral. Acontece que a gente, no Estado do Rio de Janeiro, tem essa especificidade e é importante a gente dar uma resposta para essa especificidade e acho que o relatório conseguiu fazer isso, produzir uma síntese importante com o diálogo com o governo, com o diálogo com o deputado de diferentes matrizes ideológicas. Então, eu queria, na verdade, me somar ao apelo para que a gente vote esse relatório. Eu acompanhei o debate desse projeto desde o início. Inclusive, eu gostaria de ter sido coautor do projeto do deputado Carlos Vim, que não me concedeu, falou que só me concedeu quando for aprovado. Eu ajudei a relatar, ajudei a relatar a parte do projeto e a gente fechou esse acordo de que eu fosse coautor depois que o projeto caminhasse para poder contribuir com a relatoria. Mas, eu queria fazer esse apelo para que a gente caminhasse, porque a gente já tem uma síntese. Trazendo essa questão da RPPN, que é, de fato, a questão mais sensível, onde no Estado do Rio de Janeiro a gente tem uma normativa mais rigorosa, isso se explica, tem a ver com a importância que as RPPNs têm aqui no Estado na preservação da nossa Mata Atlântica, não é também uma medida que o Rio de Janeiro resolveu que é fazer a RPPN mais rigorosa. Não, isso foi parte de uma análise que durou muito tempo, mas, trazendo isso para, digamos assim, equilibrar o projeto que consolida em leis algo que hoje está sustentado em decreto, eu queria me somar a esse apelo para que a gente votasse, não obstante a possibilidade do projeto, ao longo da sua tramitação, sofrer mais alterações. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente. Vou fazer ao deputado Fred Pacheco um apelo, visto que ele é um fiel cumpridor da legalidade. Eu levantei daqui, fui lá ao Amorim Júnior e perguntei a ele se o projeto estava em regime de urgência e já foi afiançado que está. Por que que o Poder Executivo, quando manda para casa, todos os projetos, todos os Poder Executivo, não é só esse, o impedido de urgência? Porque um dos motivos que o impedido de urgência tem prioridade para ir à pauta e não cabe vista. então eu também faria esse apelo, mas quando você acorda até se dá. Você faria também esse apelo regimental ao deputado Fred Pacheco. Eu estou fazendo a verificação aqui para saber se regimentalmente cabe ou não, porque a gente tem sido legalista nesse sentido. Eu queria, só para concluir, na verdade, deputado Mink e também deputado Serafini, infelizmente eu não pude acompanhar o processo desde o início. O que me chamou a atenção a fazer o pedido de vista é justamente porque me ocorre a dúvida ao debate. E para não ser injusto no meu voto, eu acho justo que façamos então um aprofundamento e eu consiga ter um pouco mais de coerência num voto, seja contrário às emendas apresentadas pela deputada Célia ou favorável. E é justamente porque abate a dúvida que me faz a necessidade de aprofundar um pouco mais a um pequeno detalhe que é no final do processo. Claro que, mas me parece ao longo desse debate apresentado pela deputada Célia que há uma preocupação ainda, principalmente em relação à criação destas novas unidades. Então, isso me chamou a atenção e me fez usar um artifício que é absolutamente legal dentro do contexto da CCJ em não buscar nenhum tipo de adiamento, mas me aprofundar e tentar ser um mediador dentro desse processo e buscar uma solução que seja, de fato, mais consistente até ao meu voto dentro dessa nossa importante comissão. Esse é o intuito. Agora, se, de fato, a gente hoje tiver, de fato, algum impedimento regimental, então, façamos como diz o regimento. Eu só vou pedir três minutinhos aqui de suspensão dos trabalhos. Mas, enquanto isso, algum deputado quiser fazer uso da palavra? Enquanto eles analisam, se você pode pedir vista estando o projeto com urgência... Poder, ele pode. Claro que poder, ele pode. Se vai ser dado, é outras coisas. Se pode ser concedido à vista estando o processo em urgência aprovado. Eu só queria ponderar, com a deputada Célia, também, o seguinte. Veja. Esse projeto não está sendo votado à folgadilha. Tem três anos. Teve audiência, teve emenda. Como eu lhe disse, é o terceiro substitutivo da CCJ. Para os interessados no assunto, deputado Fred, vamos convir que não faltaram oportunidades. É o terceiro substitutivo da CCJ. Sempre alguém pode ter alguma dúvida. A dúvida está na essência das pessoas que têm o livre pensar. Pobre daqueles que não têm dúvidas sobre nada. Seguramente, têm uma visão limitada do mundo. Agora, a dúvida, uma coisa é uma dúvida de uma coisa que é votada de sopetão. Espera aí. Espera aí. Não é de sopetão. Teve audiência, teve substitutivo, ainda vai passar na comissão de meio ambiente. Outra coisa, eu queria só dizer, enquanto já tem uma decisão, então, eu digo depois. deputado da Séria, hoje em dia, se pode criar uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma RDS. Eu mesmo criei uma na Ilha Grande, tirando da reserva biológica para a RDS, porque havia uma comunidade pré-existente lá. Na Praia do Aventureiro. Exatamente. Cheia de problemas. Exatamente. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer unidade de caissaras pode ser criada uma RDS hoje, porque existe isso na lei nacional, na lei estadual, RDS. Ou seja, dizer que RDS, oi reserva cultural, etc., não muda muito, é só uma especificidade. Mas, se já há uma decisão... Acho que a gente já chegou a um consenso aqui. Deputado Mink, eu tenho feito um esforço, e até as pessoas têm brincado e tem sido motivo de galhofa essa questão da dicotomia do CPF e CNPJ e tem tentado ser... Não, não é galhofa, não, senhor presidente. É a realidade. Verdade. A galhofa... Como é que o deputado Serafini utilizou ontem? Não, não. Ontem foi... Galhofa federativa. Absorvi no meu vocabulário essa expressão. E, na verdade, eu tenho tentado ser o mais técnico possível na CCJ e a gente, de fato, superou aí a marca de dois mil processos e não teve nenhuma pegadinha sob o ponto de vista político. Somos todos testemunhos e orgulhosos disso. Esse processo, antes da... A deputada Célia traz as inquietações dela, mas, recentemente, e quando nós, lá no início da legislatura, chegamos num consenso de que faríamos relatórios, eu e outros pareceristas também, ouvindo os setores de governo, os setores produtivos, esse aqui seguiu a mesma mecânica. A gente ouviu as representações aqui na casa, do INEA, da Secretaria de Ambiente, as audiências públicas que foram realizadas. E aí chegou o seu consenso depois de ouvir algumas partes abrindo mão de umas questões ou outras, inclusive agora, mais dois pontos incorporados ao relatório. Mas eu entendo que o que a deputada Célia traz, que foi o que afligiu o deputado Fred, também me aflige a preocupação em relação ao município. Eu não seria leviano da minha parte e infiel da minha parte fazer uma alteração nesse momento do relatório por conta dessa inquietação, haja vista que já foi debatida em audiência pública e seria... Eu também, nesse momento, não poderia pedir vista também, porque o 53, parágrafo primeiro do regimento, é muito claro no sentido de que a vista da proposição nas comissões é o caput do 53. Será solicitada na fase de discussão e respeitará os seguintes prazos. Ou seja, a gente está na fase de discussão. Aí ele estabelece os prazos e, no parágrafo primeiro, ele fala não se considera vista quem já tem obtido, bem como nas hipóteses em regime de urgência ou tramitação especial, que é o caso. De fato, o projeto é em regime de urgência. E, a partir daí, eu creio no seguinte. Uma vez saneado com a incorporação dessas duas emendas, dessas duas emendas, desses dois pontos do deputado Acelia, restará o cerne da discussão que é essa questão da inquietação dela referente ao município, que eu tenderia até a me filiar a essa inquietação, de fato. Unidade de conservação que é a discussão. Que, de fato, vai ser uma discussão de mérito, não uma discussão de forma. Então, as discussões agora nas novas comissões vão servir para elucidar mais a matéria para um ou para outro, mas ela não vai fazer diferença no texto nem na definição de mérito. O que fará essa diferença, aprovando um parecer ou outro, será a submissão ao plenário, porque, se o parecer que prevalece é o da deputada Acelia, a vossa excelência vai pedir o destaque em plenário. Se prevalece o entendimento de vossa excelência, a deputada Acelia vai pedir o destaque em plenário. O plenário vai ser soberano para dirimir a matéria, qualquer circunstância. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é sanear para deixar cristalino o destaque pontual da deputada Acelia que vai ser em plenário e eu já até antecipo, talvez até me filie ao entendimento da deputada Acelia e já declaro o meu voto em plenário, talvez, depois de análise mais profunda, mas com a deputada Acelia. Então, diante da questão regimental... Vamos seguir. Acho que vale a pena. Eu retiro o pedido de vista, a gente faz a votação e discute em plenário. Vamos seguir. Foi no sentido de contribuir. Sim, sim. É sempre bem-vindo e legítimo. Até porque a vossa excelência não está procrastinando, porque não será votado em plenário esse ano. Sim, sim. Então, na verdade, a gente está perdendo algumas horas só de discussão. E deixando claro também, deputado Rodrigo Amorim, que o deputado Carlos Mink não pode garantir nada que as comissões vão discutir. Está em regime de urgência, a qualquer momento pode ir à pauta quem vai decidir ou no plenário. O plenário é que vai ser soberano. É isso. Até porque nenhuma comissão derruba o parecer da CCJ. A não ser em plenário. E por mais que tenha qualquer discussão profunda e que se altere, que se proponha, ele não cabe mais emenda que está em regime de urgência. Ele vai direto para a votação em plenário. mas há a possibilidade de destaque, que é regimental também, a deputada Célia assim o fará. O que a gente está fazendo aqui, até por lealdade à deputada Célia, é sanear o texto para que o destaque dela seja pontual nesse cerne da discussão. E aí o plenário vai discutir. Perfeito, presidente. Pode ser dessa forma, então. Então, vamos votar o parecer com o voto que a deputada Célia está atuando como titular e apresentando o voto em divergência. Então, está em votação... O vosso voto original já incorporando essas duas emendas. Encerrada a discussão, está em votação o voto retificado incorporando duas emendas e o voto da deputada Célia, que é o voto divergente, com essas matérias que, eventualmente, no caso de uma derrota da deputada Célia, serão destacadas em plenário. Só para deixar cristalino o entendimento. Então, são dois votos. O voto que está apresentado já há algum tempo e eu até por lealdade em ambas as partes. Refiz o voto incorporando essa parte por lealdade à deputada Célia e não alterei, na essência, por lealdade a toda a discussão, não só a vossa excelência, mas por toda a discussão que a gente fez ao longo de um ano. Então, em votação, o voto original retificado incorporando esses dois pontos e o voto em separado da deputada Célia. Como vota o deputado Filipinho Raves. Vou acompanhar o... Acompanho o presidente, o relator. Como vota o deputado Carlos Mink. Acompanho o vosso relatório com essa modificação. Como vota o deputado Serafine. Senhor presidente, mesmo discordando dessa modificação, entendo que, fruto de um debate aqui, acompanho o voto do relator. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, solicitando a vossa excelência que publique o substitutivo ou nos envie antes do recesso, porque a gente terá 30 dias para analisar os destaques que a gente já sabe quais vão ser que a deputada Célia vai fazer para a gente poder, em plenário, votar com consciência do mérito. Estou acompanhando a relatoria a favor do parecer do substitutivo original. Deputado Célia. Vai já o voto em separado. Deputado Fred. Eu sigo o voto do relator com as modificações propostas. Então, venceu o voto do relator e fica aqui o compromisso de publicar imediatamente o substitutivo e dialogar com o presidente para trazer a pauta tão logo retornemos do recesso e firmar o compromisso com a deputada Célia aqui de debater e, conforme for, ativar as lideranças e esse contendimento levar para a média. Mas, parabenizar a V. Excelência pela sobriedade da discussão e, deputada Célia, pelo receio que é absolutamente legítimo e eu já até me permito antecipar que, eventualmente, até me filio a esse receio da deputada Célia. Mas, ainda vou tentar convencê-lo. que é a vossa excelente assessora Gisele fez um trabalho impecável. Já que é a matra do Atlântico, senhor presidente, a deputada Célia mostrou que é madeira de lei. Bem, passo ao item 2 da pauta, são os projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Emendas de plenário ao projeto de lei 1952, de 2013, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 126, de 10 de maio de 1977, na forma que menciona. Deputado Fred Pacheco. Meu parecer, presidente, é favorável à emenda número 3, contrário às emendas número 1 e 2. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta, emendas de plenário ao PL 3007-A, de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 7.115, de 24 de novembro de 2015, para dispor sobre o aleitamento materno no estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, para aparecer o deputado Fred Pacheco. Meu parecer, presidente, é contrário às emendas número 1, 2 e 3. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 5. Emendas de plenário ao PL 1188-19, emendas de plenário ao PL 489-2019, de autoria do deputado Carlos Caiado, que cria o índice de segurança das escolas da rede de ensino público do estado do Rio de Janeiro, para aparecer o deputado Fred Pacheco. O parecer é favorável à emenda número 5, favorável com subemendas emendas número 3, 4, 6, 11 e 21. As emendas número 1, 7, 14 e 19. As emendas número 2, 12 e 20. prejudicada a emenda número 8 pela aprovação da emenda número 5 e contrário às emendas número 9, 10, 13, 15, 16, 17 e 18, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, agora sim, item 5. Emendas de plenário ao PL 1188-19, de autoria do deputado Helbert Rezende, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências para aparecer, deputado Fred. Aparecer favorável à emenda número 1 e 2 e contrário à emenda número 3. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, item 6 da pauta. Senhor presidente, desculpa, deputado Luspaulo. Eu não sei se o deputado Fred trocou o parecer ou se enganou, apesar da emenda ser minha, porque o parecer dele está escrito favorável a 1 e contrário a 2 e 3. E ele leu favorável a 1 e 2 e contrário a 3. Então, chamar os trabalhos à ordem, que me parece que teve uma... Não, é favorável a emenda número 1 e 2 e contrário a emenda número 3. É, mas não parece que a gente recebeu como o deputado Luspaulo... Eu só queria ter certeza. Não, é tudo bem. Então, é contrário, é favorável a emenda número 1 e 2 e contrário a emenda número 3. Estou mais feliz ainda. Sim, querido, mas eu tinha que levantar dúvidas por honestidade. Eu entendi. Como teve essa dúvida, eu vou chamar os trabalhos à ordem e refazer a votação aqui. Então, o parecer não é o que está descrito no nosso edital, mas sim o parecer oral aqui do deputado Fred. Encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado para que não parele dúvidas. Item 6 da pauta. Emendas de plenário ao PL 1605 de 19 de Autoria dos Deputados Enfermeira Regiane e Chicão Bulhões, Dani Monteiro, Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Rosane Félix, Zeidã, Tia Ju, que cria o programa de formação para enfrentamento da violência contra as estudantes voltado aos docentes e corpo funcional para identificação e encaminhamento dos casos de abuso, violência, no âmbito das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme Dellaroli foi favorável emenda 6, favorável com subemenda a emenda número 1, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2, 5, 7 e 9, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 4, 8 e 10, contrário a emenda número 3, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado item 7, emenda de plenário ao PL 29, 7 e meia, de 20, de autoria dos deputados subtenente Bernardo, Fábio Silva, Luiz Paulo e Marcelo Dino, que altera a lei número 5, 1979, de 26 de maio de 2011, na forma que menciona. O parecer do deputado Dellaroli foi favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bloco de projetos de relatoria da deputada Verônica Lima. Ela pode fazer a leitura, da deputada Verônica? Item 8 da pauta, emendas de plenário ao PL 3359, de 2010, de autoria dos deputados Carlos Mink, do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o recorte de orientação sexual nas políticas, serviços e assemelhados que tratem do enfrentamento à violência contra a mulher e de ações de promoção dos direitos destas no Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica foi favorável com sub-emendas emendas 5 e 11, contrário às demais emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 9 na pauta, PL 6509, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.147, de 6 de dezembro de 2007, na forma que menciona. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 10 da pauta. PL 06, de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de ICMS... Senhor presidente, desculpa, deputado Luz Paulo. O senhor não perdeu o tempo de ler. Eu estou pedindo vista, porque ele está invadindo competência municipal, não tem estimativa de gasto. Aí a gente vai ver quem é o autor. Eu não me surpreendo. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Vista, senhor presidente. Projeto número 10, com vistas. É piada pronta. Ao deputado Luiz Paulo. PL número 11. PL número 11, não. Item número 11. PL 13, 11, de 23, de autoria do deputado Filipe Poubel, que altera a lei 2015, de 15 de julho de 92, e dá outras providências. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Em discussão, para discutir, deputada Célia. Tem um PL que eu não sei se ele está tramitando na casa, mas que é o 6.008, de 2022, de autoria da deputada Alana Passos, que trata exatamente do mesmo tema, 6.008, de 22. É exatamente igual. Oi. Então... Que fala sobre essa questão da cremação. Então, talvez seja o caso de anexação. Eu vou pedir vista do projeto para justamente poder apreciar essa eventual anexação levantada aqui pela deputada Célia. Então, pedido com vista para o meu gabinete. 12 da pauta. PL 13, 9, 7, 23, de autoria dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Filipinho Raves, que autoriza o Poder Executivo nas concessões públicas de água e esgoto a possibilidade das referidas concessionárias de indenizarem os municípios em ressarcimento aos gastos incorridos com a adaptação das redes de coleta de esgoto e distribuição assumidas e executadas pós celebração do contrato de concessão. Aparecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade em discussão. Eu queria dar uma explicação. Deputado Luiz Paulo. A deputada Lucinha conversava comigo em plenário sobre a gente fazer uma redação desse tema. E o deputado Filipinho Raves participou desse debate. Porque, muitas vezes, está na atribuição da concessionária lançar sua rede de água e de esgoto. Aí vem uma municipalidade, pode ser da capital, pode ser de Nova Iguaçu, e faz a obra. E está fazendo a obra para quem? Para a concessionária. Então, caberia a esse município levantar os custos que lhe foram inerentes e a concessionária indenizar. Então, só a explicação. Por isso que tem aí essa trindade fazendo esse projeto que nasceu exatamente em uma conversa em plenário. Quero discutir, presidente. Quero discutir, deputado Filipinho. Então, a gente está vivendo isso aí na prática lá no município de Nova Iguaçu, numa obra Valverde, que é uma obra do governo do Estado, do qual a licitação foi feita para fazer águas pluviais e pavimentação. Ou seja, não entra o tratamento de esgoto. Só que aquela localidade ali é completamente a céu aberto. Várias ruas ali têm o esgoto a céu aberto. E a empresa ganhou a licitação só para águas pluviais e pavimentação. Ou seja, a Águas do Rio, que é responsável, que a concessionária é responsável de fazer o esgoto lá de Nova Iguaçu, teria que entrar com aquela obra do esgoto, o tratamento do esgoto, para poder fechar as valas negras ali. E acontece que a Águas do Rio tem 10 anos para poder fazer o saneamento básico, para poder fazer esse tratamento. Então, a obra está sendo prejudicada por conta da Águas do Rio, por não estar fazendo, não estar acompanhando a obra que naquela localidade ali são várias ruas de chão, que não tem asfalto. O pessoal vive ali no local completamente de abandono. E as pessoas criaram essa expectativa de que o asfalto iria acontecer. E a obra foi interrompida por conta da Águas do Rio. Então, a gente vive essa prática. Acredito que em vários locais, vários municípios também, vivem essa dificuldade que a Águas do Rio não acompanha a obra. E acaba que o município tem que fazer. E a gente está criando essa lei do qual sou coautor. Queria agradecer demais a Augusto Paulo e a Augustinha por me conceder ser o coautor desse projeto importante para os municípios. Com que a Águas do Rio faça esse ressarcimento às prefeituras que estão fazendo o papel delas nas obras. Então, acho que é um projeto importantíssimo para os municípios relacionado a essa concessionária que deixa a desejar... O senhor me dá uma parte? Com certeza. Para discutir depois. Deputada Mourinho, só numa parte ao deputado Felipinho Raves, essa amorosidade das novas concessionárias vai repetir aquilo que historicamente aconteceu muito na cidade de Rio de Janeiro e em outros municípios. O município faz um contrato de drenagem e pavimentação de uma rua. Uma rua que está cheia de vala negra. Ele não tem como resolver o esgoto. Então, as ligações de esgoto vão ser feitas nas galerias de águas pluviais, que não têm a devida... o devido... concreto e os revestimentos preparados para receber esgoto, função dos ácidos que o esgoto exala. E aí começa a ter arreamentos de tubos. Então, a preocupação que o deputado Felipinho Raves levanta é real. Além do mais, quando você lança o esgoto na galeria, a gente não pode nem chamar, deputado Carlos Aminck, de uma captação de tempo seco. Por quê? Porque essa galeria vai ser lançada em algum outro lugar. Muitas vezes, esse outro lugar não é o destino final. Então, na verdade, você está tirando o esgoto de um lado e botando no outro. E, além, mais sobrecarregando para problemas futuros a própria galeria. E por quê também? Por que é captação em tempo seco? O tempo seco, quando não está chovendo, o esgoto fica parado no fundo da galeria. Mas, quando chega o período da chuva, o arrasto leva tudo. Então, não é a solução. Então, a gente está tentando exatamente caminhar alguma coisa que tenha que ser construída. A indenização poderia ser uma dessas. Muito obrigado. Deputado Mink. Eu vou discutir rapidamente, presidente. Primeiro, eu queria elogiar o deputado Luiz Paulo, deputado Alucinha e deputado Felipinho Raves. Queria dar uma informação, deputado Luiz Paulo, não é idêntica, mas eu acho que ajuda, que é o seguinte. A concessão das regiões, das lagoas, da região dos lagos. Estão duas concessionárias, Águas de Tornaíba e Prolagos. Os prazos que foram dados para resolver a questão do saneamento da água eram mais de 50 anos. Então, houve uma demanda dos prefeitos, da população. Então, na época, era secretário e a gente queria botar recursos do FECAM para adiantar, em vez de resolver em 50 anos, resolver em 20, por exemplo. Mas havia um problema legal, como colocar recursos numa área que era concedida. Então, o que é que disse, deputado Rodrigo Amorim, o nosso procurador? que teria que haver duas coisas. Primeiro, uma lei aprovada na LERJ. E houve? Houve. E, segundo lugar, que a Agenersa recalculasse com base nesse aporte, antecipasse as metas e influísse até na tarifa. Então, isso foi feito. Foi aprovada uma lei na LERJ autorizando a gente colocar recursos do FECAM para antecipar os prazos da questão da universalização da água e do esgoto nessa dupla concessão águas de o Turnai. Os nove municípios da região dos lagos. E, depois, a Agenersa fez um recálculo, porque a gente estava colocando dinheiro público e, para não beneficiar a concessionária, ela tinha que antecipar seus prazos e recalcular a tarifa. Não é idêntico ao vosso projeto, que a preocupação já foi perfeitamente explicada pelo Luiz Paulo e pelo Filipinho Raves, mas é semelhante. Ou seja, alguém está fazendo alguma coisa que seria obrigação da concessionária. Isso tem que ser objeto, obviamente, de ressarcimento. Parabéns ao projeto. Perfeito. Deputado Filipinho. Só para finalizar, eu queria até ver uma forma, minha assessoria está até estudando o contrato, para ver se a gente consegue propor um projeto de lei para a concessionária ser obrigada a fazer o saneamento enquanto a prefeitura ou o Estado, os municípios ou o Estado estão elaborando a obra e a concessionária ser obrigada naquele tempo, naquele mesmo período, de estar fazendo a obra, porque a obra lá de Valverde, que é um exemplo que eu estou citando aqui, que a gente está vivendo na prática, que é um bairro muito carente da cidade de Nova Iguaçu, está parada aguardando a Águas do Rio decidir o que vai fazer e a obra, simplesmente, uma obra de, sei lá, 20 milhões, uma média de 20 milhões, está parada esperando a Águas do Rio tomar a decisão para poder os moradores saírem ali das ruas de chão. Então, assim, a gente está estudando uma possibilidade de fazer esse projeto de lei para poder obrigar a Águas do Rio a acompanhar o desenvolvimento dos municípios, as obras municipais. Perfeito. Deputado Felipinho Raves, deputado Luiz Paulo, deputado Lucinha, parabéns pela iniciativa. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 13 da pauta, projeto de relatoria da deputada Verônica Lima, trata-se do PL 14-06-23, de autoria da deputada Hélica Takimoto, que dispõe sobre assistência à pessoa com dermatite atópica no âmbito da rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica Lima foi pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, projeto de lei 244-23, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a incluir matéria sobre direito do trabalho e previdência social, como tema transversal no currículo da rede estadual de educação, na forma em que menciona. O parecer do deputado Vinícius Cusolino foi pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 15 da pauta, PL 12-071-23, de autoria dos deputados Andrésinho Siciliano e Carlos Mink, que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva de bambu no Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cusolino foi pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, deputado Carlos Mink. Rapidamente, para declarar o voto, agradecer aqui o parecer e o voto de vocês, só lembrar, alguns sabem, mas não todos sabem, eu sei que o deputado Luiz Paulo, entre outros atributos, também é especializado em bambu. Bambuzeiro. Em bambu. Sr. Presidente, já que ele me provocou, não, mas eu estou no meio da minha exposição. Na China, na China, quando a China não estava no atual estágio de desenvolvimento, as armaduras das pontes, o ferro, era substituído por malha de bambu, que saiba o deputado Carlos Mink. É verdade. Mas então, só para dizer, o bambu, ele tem algumas características que a maioria aqui não conhece, com certeza, porque eu próprio não conhecia. Uma delas é a seguinte, o bambu é muito bom para contenção de encosta, deputado Fred, não sei se a vossa excelência sabe, que a raiz do bambu chega até quase a um quilômetro e segura a encosta. Outra coisa, há um departamento na PUC, PUC aqui do Rio, tem um grupo que estuda bambu há muitos e muitos anos, 12 tipos de bambu brasileiros. Dois deles têm uma dureza, uma consistência semelhante ao aço. Ao aço. E, o Luiz Paulo falou dessas construções na China, o Taj Mahal, a base dele é bambu. então, nós desprezamos isso, isso tem uma utilidade para tanta coisa boa de construção e, realmente, a gente deve incentivar essa cadeia e, portanto, obrigado aqui pelo relatório e pelo voto. Daqui para frente, nós teremos no Estado do Rio de Janeiro a construção de cadeia de bambu. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam... Ah, foi declaração de voto, já tinha sido aprovado, já tinha sido proclamado o resultado. Passo, então, ao item 16 da pauta, é o PL 1728 de 23, de autoria do deputado Yuri, que dispõe sobre o pré-natal masculino no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado do doutor Serginho foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão para discutir, deputado Serginho. Para discutir. Presidente, só, na verdade, fazer uma observação, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, é que o deputado do doutor Serginho, ao transformar o projeto em autorizativo de forma mais clara, cometeu a redundância de transformar em programa e autorizar o poder executivo. Então, eu queria sugerir que a gente pudesse ficar... Institui o programa estadual de pré-natal masculino e a redação toda fica como está. Só mudar a emenda porque não é que autoriza o poder executivo a instituir. Como é programa, a LERJ institui e transforma o projeto todo em autorizativo, conforme está aqui nas emendas do doutor Serginho. Cabe razão ao deputado Serginho. A gente tem discutido isso aqui às vezes. Vou designar, então, vossa excelência relator e aí, já apresentado o voto do deputado Flávio Serafini, não havendo que eu queria discutir, encerrar a discussão, em votação, o voto do novo relator, o parecer do novo relator, deputado Serafini, que vai fazer a alteração... Na emenda e no artigo 1º. Na emenda e no artigo 1º. Também tem um artigo, aquela questão de despesas, aquela despesa genérica e o artigo 6º, que, se eu não me engano, já era objeto aí de alteração do doutor Serginho, que o Poder Executivo regulamentará essas mudanças de praxe. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado relatório do deputado Flávio Serafini. 17 da pauta, OPL 146723, de autoridade da deputada Verônica Lima, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva do breaking no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para parecer, deputado Felipinho Raibes. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda, presidente. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Não sei nem se ele vai querer discutir, mas como é padrão... Discutir o break? Com os anglicismos, deputado Luiz Paulo sempre discute com propriedade. Eu já fiz por automático. É que, no fundo, nós que somos mais antigos, quando a gente vê um anglicismo desse, a gente tem dificuldade de entender que esporte é esse, a prática esportiva do breaking. Então, sempre que é possível, qualquer palavra inglesa ter a sua versão correta para o português. Então, o que eu queria sugerir, mas eu farei em plenário, eu vou entender o que é o esporte do breaking e tenho certeza que eu vou encontrar uma palavra para alterar o break, mas eu faço em plenário. Deputado Luiz Paulo, se eu não me engano, o breaking é um esporte que também está ali como um tipo musical, um tipo de dança. Então, assim como o rock seria difícil pedir para a Vossa Excelência traduzir, o breaking me parece que também é difícil. Mas fica aí essa... Não, mas aí pode dizer a prática esportiva... É porque foi incluído nas Olimpíadas em Paris. Sim, querido, mas a prática esportiva da dança do breaking. Enfim, só para clarear. Minha expectativa era até a deputada estar aqui para poder... Porque quando a gente fala em rock, rock and roll, todo mundo está falando em que a gente está falando em uma música. Mas eu, particularmente, não sei o que é o breaking. Diz aqui o breaking. E garanto que a maioria das pessoas também não sabem. O breaking é um tipo de dança de rua que foi incluída agora nos Jogos Olímpicos de Paris como uma modalidade esportiva. Porque é um tipo de dança de rua que envolve muito movimento, muito... Então, acho que a deputada Verônica quer estimular essa prática. É justa a proposta. Eu lendo aqui, eu até vejo o breaking tipicamente acompanhado por músicas contendo batidas de bateria, especialmente hip-hop, funk, soul e blackbeat. Embora as tendências modernas permitam variedades muito mais amplas nos estilos musicais, hoje, mais que uma dança, o breaking é um esporte mundialmente consagrado. Dançarinos profissionais disputando torneios por todo o planeta, além de uma forma popular, de entretenimento entre praticantes amadores. Ou seja, já está no mundo essa questão. Eu, outro dia, fui no Museu de Arte Moderna, agora estou lembrando, e eu não sabia que o nome era esse. Eu assisti a uma apresentação. Na verdade, a disputa é um malabarismo sensacional. Escolhe de cabeça para baixo, rola... Justamente, eu fiz a emenda aqui e a gente vai criar o programa. a ideia é criar esse programa de formação de atletas, entendeu? A ideia de break, no caso. Vai estar... Com certeza, o deputado Verônica pegou isso de outro país e está tentando trazer de outro estado, está tentando implantar aqui no nosso estado. É justo. A gente já aqui pegou e já popularizou... Eu acho que deve haver também o princípio da precaução, porque eu tentei imitar esses passos e fiquei, alguns dias, completamente entrevado. Mas não é passo só, não. Acamado. Fratura exposta em todos os lugares. Esporte novo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a permaneção, como estão aprovados, 18 da pauta, o PL 5-3-20-22, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o programa de proteção aos direitos das crianças e adolescentes nas festas populares e carnaval no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Verônica Lima foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu vou pedir encaminhar o plenário à deliberação para que possamos votar por blocos, os projetos cujos pareceres versam sobre a anexação, praticabilidade e inconstitucionalidade. Aqueles que aprovam a votação por bloco dos referidos projetos permaneçam como estão, aprovados. Eu vou ler os retirados de pauta. Eu quero retirar dois, pedir para a vossa excelência. Pois não. O 33 e o 37. De nossa autoria, ambos. 33 e 37. É. Perfeito. Então, os projetos que versam sobre anexação nos pareceres, eles são do item 19 ao 37 da pauta. Estão retirados de pauta a pedido dos autores ou respectivos relatores. O 24 retirado de pauta, o 33 retirado de pauta, o 36 retirado de pauta e o 37 retirado de pauta. E o 27 agora também retirado de pauta. Repetindo. Retirados de pauta. 24, 27, 33, 36 e 37. Retirados de pauta. Em discussão, os demais projetos. De qual número? É do 19 ao 37. E os que eu mencionei anteriormente estão retirados de pauta. O 24, o 27, o 33, 36 e o próprio 37. Retirados de pauta. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres originais pela anexação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Passamos, então, ao bloco de prejudicabilidade, que vai do 38 ao 46. Retirados de pauta, o 40, e aí eu faço uma menção a ele aqui, é um projeto de minha autoria, que originalmente ele tinha sido dado pela prejudicabilidade, o parecer do deputado Fred, que depois retificou o parecer pela constitucionalidade. Como é um projeto que vai haver discussão, eu estou retirando de pauta como autor para trazê-lo numa próxima sessão dentro do bloco das constitucionalidades para que se promova a discussão. Então, retirados de pauta, o 40, o 43, e, desculpa, o 39, o 40 e o 43. O 39 é pedido da autora, a deputada Élica Taquimodo. Repetindo, prejudicabilidade, projetos do 38 ao 46, retirados de pauta, o 39, o 40 e o 43. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O último bloco são os projetos sobre inconstitucionalidade nos pareceres. É o bloco do 47 ao 65, o último projeto da pauta. Retirados de pauta, o 47 e o 62. Repetindo, inconstitucionalidade, do 47 ao 65, retirados de pauta, o 47 e o 62. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, está encerrada a sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária, conforme edital de convocação. Os pareceres de todos os projetos incluídos na pauta, justamente aqui, dessa sessão extraordinária, eles têm uma característica que todos eles versam sobre calendários e patrimônios. Havia um represamento desses projetos, e a gente, com o esforço de todos os colegas relatores, a gente colocou os projetos em pauta. A gente poderia fazer um a um, mas a minha sugestão é que façamos aqui a votação em bloco também. Bem, seguindo a votação em bloco, porra não, o deputado Felipinho Rádio. Só queria falar do projeto 54 de autoria do deputado doutor Deodalto. Perfeito. Porque o meu parecer é pela juridicidade com emenda. Só estou mudando o meu parecer. O 54. Perfeito. A pedido do autor. Isso, perfeito. Colocando apenas a emenda. Então, já incorporado aqui o parecer novo de vossa excelência. Deputada Célia. Tem alguns projetos, principalmente aqueles que declaram como patrimônio histórico, científico, cultural e imaterial, mas que dizem respeito ao próprio prédio, por exemplo. Até a autora está aqui, mas são vários. Casa Firjan, estádio, mas consta como imaterial e não houve uma emenda em relação a essa questão. A gente tem uma súmula da CCJ, inclusive, que, quando se trata de projeto que versa sobre declaração de patrimônio imaterial, há a necessidade, digamos assim, de se colocar uma emenda deixando claro que não tem nenhuma implicação sobre o imóvel em si. Fazer obras e tudo mais. Exato. Mas é necessário que tenha essa emenda. De que o deputado Célia está alertando, que alguns projetos não têm. Não, nenhum deles tem. Aqui, pelo menos, está como imaterial. E, na realidade, quando se fala em imaterial, você está se referindo a costumes, cultura, festas, feiras, danças, e não a prédios. Então, quando se fala em prédios, não é imaterial. Absolutamente acertado. O meu 34 tem. Eu tenho um 34, que é declaro patrimônio cultural imaterial, o Estado do Rio de Janeiro, a festa de Santo Antônio, do município de Nova Iguaçu. A festa é imaterial. É, a deputada Célia está se referindo àqueles que é o prédio. Agora, quando é imóvel, não é imaterial, é material. E aí tem que entrar essa cláusula de que não afeta o imóvel. Perfeito. E corrigir também. Não dá para votar em bloco. Infelizmente, não dá para votar em bloco. São vários aqui. O intuito aqui era ajudar os colegas para que a gente pudesse votar de forma rápida e objetiva, mas teremos que votar um a um. Uma sugestão, presidente. Uma sugestão para tentar vencer isso, presidente Amorim. A deputada Célia Jordão tem toda a razão, mas a gente poderia aprovar em bloco com essa emenda sempre onde puder. E aí seria um trabalho extra. É, mas dos relatores, na verdade, aí tem que ser um acordo. Nem todos os relatores estão aqui presentes. A gente vai acordar algo que... Tem que estar o relator. Se o relator não pediu para tirar, o projeto está em votação. A gente tem um acordo na CCJ... Deputado Mink, eu sou o mais... o que prima pela celeridade. Mais interesse que avance a pauta. Mas a grande questão aqui... Se quiser, eu posso mencionar quais são os itens, a nota e... A grande questão aqui é que precisa que o relator faça esse entendimento nosso e não estando aqui a gente não tem como obrigá-lo a fazê-lo. E se votarmos, aí tem que designar um voto novo, designar um relator do vencido e por aí vai. A deputada Célia fez o dever de casa. Então, se a vossa excelência puder cantar, eu agradeço a deputada Célia. Então, o item 22. O item 32. Bem, o item 22 é um projeto de... Relatoria, projeto da deputada Verônica Lima e um projeto de relatoria minha, que falei no meu relatório. Então, 22. Já peço, Vênia, a todos os... Escusa a todos os colegas. 32. Espera aí que tem mais. 68. 76. 88. Porque lá a emenda está como material e, na realidade, esse é imaterial, porque ele fala da Feira Literária de Maricá. Então, teria que corrigir a emenda para imaterial e está como material. O item 88. Retiro tudo de pauta. é melhor retirar. É a prova direta. Espera aí, tem mais aí. 104, 105, 109, 113, 118. 118, não. 118 eu coloquei a juridicidade com a emenda. Espera aí, 118. 118 fiz, fiz certinho. Não, a emenda está assim, só se não está completa para mim, mas está presente em declaração, não impede, mas tem que, ao invés de ser imaterial, ele é material, ele não é imaterial. Não, mas nesse caso não é o espaço físico, não é o prédio do clube, é o clube como ideia, como manifestação cultural, não é o prédio. Mas, de qualquer forma, até por excesso dizê-lo, o deputado Filipinho acertadamente incluiu aí a emenda que o que, como se diz no popular, o que a bunda não prejudica. Então, parabenizar o deputado Filipinho. O 118, então, não precisa. O 113 está com emenda também. E o 113 também está com emenda, não há necessidade. 132. É o meu. Que também fala lá embaixo que não impede, nem restringe. Mas também aqui é prédio. Aí é que a gente destacou em função de... Mas está também. Pois é, mas aí a gente desvertou o sentido do que é patrimônio material e imaterial. Qual é o que é? 132. 132. Não é o prédio. O estado do Rio de Janeiro o centro espírita acabou com sete flechas. Mas a emenda só diz que o imóvel, entende? Aí a gente, por causa da emenda, desvirtua o sentido do que é patrimônio imaterial, que, na verdade, não é prédio. A gente se refere a um culto. É, entendeu? É só porque aí o certo... Depois, 132, 139. 140, 141, 142, 140, 141, 142. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, peraí. E é só. Deputada Célia alertou bem aqui. Na realidade, tem alguns projetos que existe divergência se seria material ou imaterial, se é o prédio, se é não é o prédio, porque a gente não vai esgotar essa discussão agora em nove minutos. Eu proponho, presidente... Alertado, vou retirar isso de pauta. Vai retirar. A gente já dá andamento a mais de 100 projetos. O senhor não pode, de repente, mudar a relatoria, não? Pode passar para a minha assessoria que a gente... Não, pode, mas tem algumas questões ali da deputada Célia que tem dúvida mesmo, tem discussão, como esse deputado Atila Nunes. Então, eu acho que é mais prudente. Vamos votar os outros 100. Tem cento e tantos projetos. A gente vota, o blog libera logo essa quantidade e tira esse grupo. Aprovado. Retira, se todos concordarem, a gente tira, traz a primeira, numa outra extraordinária na próxima sessão e vota e promove a discussão do que é material, imaterial. Perfeito. Então, é... O senhor pode só me conceder a relatoria do 88, que é da deputada Verônica? Que é a relatoria do Vinícius Cozolino. Eu queria ver se eu poderia... Não, é o deputado, é o projeto da deputada Verônica. Da deputada Verônica, de relatoria do Vinícius Cozolino. Isso, ele é o relatório do deputado Vinícius Cozolino. Então, já... Está em concordância. Faço a alteração aqui para o deputado Vinícius, para o deputado Filipinho Raves designar novo relator. Obrigado, presidente. Bem, estão retirados da pauta extraordinária. de pauta. O 22, 32, 32, 68, 76, 88, 104, 105, 109, 132, 139, 140, 152, 153, 154, 156, 157, 159 e 160. Esses estão retirados de pauta. Há um pedido aqui em relação a dois PLs do deputado Canella. É o PL 96 da pauta e o 103. Passamos, então, ao 96 da pauta. É o projeto de lei 1606 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da dignidade menstrual e a semana da dignidade íntima e da menstruação sem tabu, instituindo ainda a campanha educacional segue o fluxo na rede pública e privada de ensino na forma que menciona. O parecer foi pela legalidade... Deixa eu ver quem foi o relator. Sou eu, o relator. O parecer foi pela legalidade com emendas. Na verdade, está aqui a assessoria do deputado Canella, nós fizemos um acordo no ACCJ que projetos de calendário não têm o condão de instituir programas, porque ele altera a lei de calendários e você não pode instituir programa na lei de calendários. então, na verdade, aqui é uma decisão do gabinete de vossa excelência no sentido de ou retira o projeto de pauta e apresenta um novo exclusivo para o programa ou vota o dia com o relatório do jeito que está e imediatamente apresenta o programa. A gente tem feito dessa forma, inclusive, alguns projetos do deputado Adani a gente achou e é a técnica mais correta, porque, na verdade, a gente está quando institui o calendário a gente altera a lei 5.645 que é a consolidação de calendários. Nessa lei não cabe a apresentação de programas. Então, vamos votar o dia e aí, vossa excelência, o deputado Canella apresenta, se possível, hoje ainda para entrar com a data de 23, o programa é só cortar o artigo e apresentar o programa. Acredito que o 103 também seja da mesma linha. O 103, deputado Canella, é o 25.623 de autoria do deputado Canella que altera a lei 4.617 de 11 de outubro de 2005 e a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia de combate ao fumo, bem como a campanha de saúde pública. A melhor escolha não é fumar na forma que menciona. É o mesmo caso. Então, vossa excelência, se o deputado Canella aceitar dessa forma, a gente aprova com as emendas. Quem é o relator? Presidente. Aqui a gente não... Presidente. Deputado Luz Paulo. O senhor vai me perdoar, mas eu tenho 13 horas de reunião de bancada. Então, eu estou me retirando. Perfeito. O que é? A gente escolhe o de primeiro e renumera os demais. E renumera os demais. E aí faz da mesma forma. Perfeito? Então, acordado aqui, aproveitando a presença, nobre presença ainda, do deputado Luz Paulo, os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão, aprovado, retirados os projetos que eu cantei anteriormente e agradecendo a deputada Célia pelo zelo, prudente. A gente sempre menciona o olhar de lince. de lince. Falei isso para o prefeito Fernando de Jordão? Ele concordou comigo. Ele sofre. Concordou comigo. Ele sofre. E falou que é uma vítima. Falou que a gente não faz ideia do quanto ele sofre. É implacável. Então, não havendo quem queira discutir, uma vez aprovada pelo colegiado a votação em bloco, passou a votação em bloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação os pareceres. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. De forma muito rápida ainda, aproveitando esses três minutos finais, vou aqui, já mencionei os mais de dois mil projetos aprovados, mas nós realizamos um volume expressivo de audiências em todas as semanas do ano. Também outro recorde histórico na CCJ. Fizemos aqui um balanço, que depois eu vou dar ciência a vossas excelências, que é um balanço com gráficos e números do quantitativo de projetos que foram aprovados, os seus respectivos relatores, quais tipos de pareceres, deputado Mink, quais tipos de pareceres nós produzimos. Então, um relatório bem profundo da nossa produtividade, os projetos que foram pautados, então, demonstram aqui, sem contabilizar os dessa sessão, a marca de mais de dois mil projetos que foram, dois mil quatrocentos e vinte projetos que foram pautados e enfrentados na CCJ. Então, um recorde histórico na CCJ. é só espiritual, não é para constar no relatório. É dizer que a assiduidade de alguns suplentes também ajudaram bastante isso. Absolutamente. Eu quero dizer que eu sou o quarto suplente, estive presente, votei em todas as sessões. deputado Luiz Paulo também, com exceção de uma sessão que estava em Brasília, me parece. Não esteve. Deputada Célia também, sempre presente. Só aquela que já está na janela quase me empurrando para fora. Sempre presente. Parabéns aos três em especial. Queria de verdade parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos. Obrigado, meu irmão. Para mim, foi um ano de muito aprendizado nessa comissão. Eu que sou totalmente... Minha formação é marketing, é outro segmento. Hoje, eu me debruçar aqui com pessoas de muita qualidade e colegas aqui importantes. Então, assim, queria ressaltar o quanto foi importante, o quanto foi produtivo para a minha pessoa. Esse ano, espero que 2024 seja um ano muito melhor. E o senhor está de parabéns por toda a condução. Obrigado, irmão. Obrigado, todos nós. Por saber separar aqui a parte temática. Isso aí, a gente acompanha aqui e só tenho mesmo a te parabenizar e parabenizar todos os colegas aqui. A todos nós, meu irmão. Muito obrigado. Presidente, eu também queria fazer... Deputado Fred. dar voz a esse momento e faço as palavras do deputado Felipinho. Eu posso dizer e em todos os lugares onde alguém me pergunta como foi, como tem sido o seu caminho como deputado, eu estou no meu primeiro mandato, no primeiro ano do meu mandato, eu digo que uma das coisas mais importantes dessa trajetória tem sido a honra de trabalhar ao seu lado aqui na CCJ. Vossa Excelência foi e tem sido um grande amigo, um grande parceiro, tem me ensinado muito. Hoje, preside a CCJ, um lugar onde... O nosso professor foi bom. Tivemos um bom professor, o deputado Márcio Pacheco, hoje conselheiro, e eu posso dizer com toda tranquilidade que é uma honra, mas uma honra muito grande poder estar ao seu lado aqui na CCJ e dizer que a sua condução tem sido impecável da forma como tem feito, não só buscando as questões legais, mas a sua serenidade, a firmeza também quando é necessário e a justiça. Eu acho que isso faz de fato a Vossa Excelência ser um deputado diferenciado. Eu já disse isso muitas vezes para a Vossa Excelência como amigo, você não é um cara comum, você não está num lugar comum e eu digo que eu sou melhor por estar hoje na CCJ ao seu lado. Muito obrigado pela honra. Que honra, honra é minha. Eu quero dizer que eu reconheço isso publicamente, às vezes com alguma ironia e contrastando com outras ideias, mas sempre reconheço publicamente. Vossa Excelência sabe disso. Obrigado. Reconheceu publicamente e judicialmente. A gente queria... Talvez eu testemunha disso. Felizmente, o Spau teve que ir embora para a reunião de bancada, mas eles seriam um cara que a gente também tinha que agradecer muito tudo que ele passou para a gente aqui. Não, ele está nesse colegiado ao lado de... Não só de Vossas Excelências que sonharam amigos, mas de duas figuras icônicas do Parlamento brasileiro, deputado Mink e deputado Luiz Paulo, muito nos honra, de fato. Eu tenho uma proposta, Vossa Excelência. De fato. Que, para o deputado Luiz Paulo, nesse mês de janeiro, não sofrer uma crise de abstinência... A gente manda alguma coisa para ele relatar. Exatamente. a minha ideia é que Vossa Excelência selecionasse uns 12 projetos que o deputado Luiz Paulo ir preparando, senão ele vai ter uma crise de abstinência terrível, com consequências imprevisíveis. Pode ser letal, inclusive. Quarta-feira que vem ele está aqui. Mas ele falou isso, ele falou que ele queria que o deputado agilizasse a questão do projeto da deputada Sérvia para ele ficar aos 30 dias do recesso estudando. Ele pediu para publicar o parecer que ele vai para os destaques. Ele falou isso. É para ele apresentar voto divergente, com certeza. Ele falou isso aqui, eu falei, minha nossa, é isso aí, o deputado Luiz Paulo nos dando aula. Então, agradeço, de fato. Tem aqui também, a gente imprimiu já com visual novo, agradecer o Vinícius aí da assessoria da CCJ, já com visual novo aprovado pela comunicação da casa. aqui um boletim nosso da nossa inovação, que é um boletim de súmulas nosso da CCJ, que serve de balizador, claro que ele não é impositivo, mas serve de balizador a partir do momento que as decisões são tomadas aqui com base nessa referência. Então, também uma inovação, nós chegamos aqui à marca de 22 súmulas aprovadas, e aí não vai nenhuma referência sugestiva ao movimento eleitoral do 22, aproveitando a presença do líder do PL na Câmara Municipal aqui, mas 22 súmulas aprovadas, está aqui, olha, o nosso boletim de súmulas, também um marco, uma inovação no Parlamento Fluminense, que está sendo copiado do Brasil afora. Fazer um agradecimento especial não só à assessoria da CCJ, aqueles que não conhecem o espaço físico, não só aqui no 18º, mas no 17º andar, a todos aqueles que, graças ao presidente Bacelar, que tem dado toda a liberdade para que a gente trabalhe, justiça seja feita, o presidente não fez nenhuma interferência na condução de nenhum projeto, então tem dado a liberdade da CCJ promover os seus substitutivos, os seus relatórios, os seus pareceres, sem nenhuma interferência política, sem nenhuma interferência na pauta da CCJ, que a gente tem a soberania para defini-la, então agradecer aqui publicamente também ao presidente Rodrigo Bacelar, agradecer as assessorias da CCJ, a qualidade técnica, não só dos gabinetes, de assessores de gabinetes que fazem a assessoria presente aqui, então fica aqui o nosso reconhecimento com quem a gente dialoga todo dia, troca informações, parecês, decidem pelos deputados muitas vezes e a gente reconhece isso, fica aqui a nossa gratidão, assim como os membros, aqueles que são emprestados de outras instituições, secretarias que atuam diretamente na CCJ, isso tem dado celeridade, a qualidade técnica dos assessores da CCJ e da equipe hoje, muitos com a trajetória não só na casa, mas em outros órgãos de, membros que vêm do TCE, de outros órgãos de controle também presentes aqui, que dá qualidade à discussão, então agradecer a todos, de fato foi muito produtivo, toda a técnica, a TV Alérgica cobre com maestria e faz a entrevista final atento a cada projeto polêmico, a cada projeto interessante que foi aprovado, isso tem feito a diferença, fica aqui um carinho a todos os membros aí da nossa caneca da CCJ, que é uma honra e eu sei que com todo carinho as outras comissões, inclusive que eu faço parte, que já fiz e que já presidi, é uma questão regimental em todo o parlamento, não só no parlamento estadual, no parlamento federal, nos parlamentos municipais, que a CCJ é a comissão mais nobre, eu diria, porque não é uma comissão temática, é uma comissão processual e nos orgulha muito um seleto grupo entre titulares e suplentes, os suplentes que funcionam muitas vezes como titulares, mais que os próprios titulares, mas a todos os membros, os 14 membros, de fato, é muito honroso para nós participar da comissão mais nobre da casa e no meu caso em especial em presidi-la com a confiança de todos e com a gratidão pelas palavras sempre elogiosas de todos os colegas como acabei de ouvir agora. Então, muito obrigado a todos, já fica a convocação para na próxima quarta-feira, em fevereiro, que estejamos aqui votando todos os projetos que foram combinados, os destaques da deputada Célia, tudo aquilo que a gente tem para discutir. Muito obrigado a todos, minha gratidão, fiquem com Deus, a gente vai se ver ainda, mas um bom Natal, um feliz ano novo a todos os colegas, todos os assessores, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja, está encerrada a sessão. Obrigado.